Olá, amigos da história! Estou de volta! Paulo Sérgio foi um cantor que deixou saudades. Iniciou sua carreira em 67 com a música Benzinho. Estourou em 68 com a música Última Canção. Paulo foi um sucesso estrondoso em todo o país. Em 13 anos de carreira, o cantor vendeu milhares de cópias. No início de sua carreira, Paulo Sérgio foi taxado como imitador de Roberto Carlos. No entanto, com o passar dos anos, ele provou que tinha talento, que tinha personalidade, se consagrando como um dos maiores cantores românticos que o Brasil já teve. Paulo se casou em 1972 com Raquel Teres. Em 1978, o casamento acabou. Paulo veio a falecer em 1980 com apenas 36 anos, vitimado por um AVC. Mas o que aconteceu com sua ex-esposa, Raquel Teres? E este o vídeo de hoje. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Deixe aí nos comentários. Você prefere os cantores românticos das antigas ou os cantores românticos de hoje? Comente aí, eu quero saber. Pegue aquele cafezinho e vamos para a história. No dia 4 de março de 1972, Paulo Sérgio casou-se com Raquel Teres Eugênio de Macedo, a qual conhecera casual e sugestivamente num pequeno acidente de trânsito. O casamento aconteceu secretamente numa cerimônia simples em Castilho, pequena cidade do interior de São Paulo. Em 23 de maio de 74, nascia Rodrigo, fruto do casamento do casal, que mais tarde usaria o nome artístico de Paulo Sérgio Júnior. A Aulo, na época, fez duas músicas para sua esposa. A primeira, ele pedia um filho. A música se chama Falta Alguém em Nossa Vida. Antes do filho nascer. Depois que o filho nasceu, ele fez a música Quero Ver Você Feliz. Quando Rodrigo tinha apenas 6 anos de idade, através de um exame de ressonância magnética, foi diagnosticado como uma doença de nome esclerose múltipla. doença degenerativa, progressiva e incurável. Raquel e o filho lutaram com todas as forças deste mundo em busca da cura. O menino melhorou. Foram anos e anos levando uma vida normal, fazendo esportes, andando muito bem, de skate principalmente, sempre dentro dos limites, acompanhado então pelos médicos e medicamentos. E assim, por muitos anos, Rodrigo teve uma vida normal. Rodrigo esteve casado por muitos anos, mas não quis ter filhos. Ele fez vectomia. Infelizmente, com o passar dos anos, a doença avançou. Rodrigo faleceu em 2016, aos 42 anos de idade. Seu corpo foi cremado. A morte de Rodrigo abalou profundamente Raquel Telles. Após a morte de Paulo Sérgio, Raquel trabalhou muitos anos como comissária de bordo. Raquel se aposentou como aeronauta pela VASP. Trabalhou após a morte do marido por anos como comissária de bordo, tripulando várias e diferenciadas aeronaves. No ano de 1998, Raquel e seu filho estiveram em um programa na Rede Vida, apresentado então por Cláudio Fontana. Neste programa, Raquel disse que no dia do velório de Paulo, muitos amigos do cantor disseram que ajudaria o filho. No entanto, todos sumiram. Nesse mesmo programa, ela disse também que certa vez esteve com problemas de saúde. Procurou então amigos de Paulo Sérgio para pedir ajuda. Amigo estes que um dia Paulo ajudou. No entanto, todos negaram ajuda. Raquel seguiu então sua caminhada com muita luta. Em 2016, ela perdeu então seu filho. Atualmente, com aproximadamente 75 para 80 anos, Raquel mora na cidade de São Paulo. Essas foram as informações que consegui. Grande parte da pesquisa desse vídeo e fotos foram retiradas do site Sempre Organizado. Link na descrição caso vocês queiram aprofundar mais no assunto. Nós fomos abandonados pelo meio artístico. É uma queixa minha. Me desculpe, Claudinho. Não, mas... Tanto é que agora você com esse programa nos aproxima e nos traz de volta. A gente subiu e fui procurar auxílio em um deles uma época que eu precisei com muita dificuldade num problema de saúde e tive as portas fechadas. Mas, ó... E onde quer que esteja eu reto por você Preciso tanto de um filho seu pra conseguir... Este foi o vídeo de hoje Deixe aí nos comentários Não esqueça Você prefere os cantores românticos das antigas ou os cantores de hoje? Comente aí Obrigado por compartilhar este vídeo com aquele amigo Ajuda muito Você já sabe Eu voltarei! 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 Legenda por Sônia Ruberti